Salve, salve mutantes, tudo certo? Faz tempo que a gente não vem aqui para falar de ditados, de expressões idiomáticas, eu estou até editando uns vídeos agora sobre isso. Bom, hoje eu vou te contar duas. O arranca-rabo, que eu acho que eu já falei aqui alguma vez, não achei o vídeo, mas eu tenho a impressão de que eu já falei dentro de algum outro. Mas enfim, vou te contar o arranca-rabo, de onde é que veio, e de onde é que veio a expressão rodar a baiana. Vou te dizer o que significa e de onde é que veio. Olha a abertura aí na sequência de volta, segura aí. E aí pessoal, beleza? Salve, salve mutantes. Se é a tua primeira vez aqui, curte, compartilha, marca o sininho para tu não perder os próximos vídeos. Se tu já vem aqui outras vezes, já viu outros vídeos e repetiu, eu sei que tu já vai curtir, compartilhar, vai me dar essa força, certo? Se tu puder e gostar, no final, eu te peço que considere visitar o site apoia.se barra rádio mutante, só para tu conhecer lá, tranquilinho. Vamos lá, vou te contar então de onde é que veio o arranca-rabo e o rodar a baiana. Bom, arranca-rabo, cara, o que é arranca-rabo? Arranca-rabo é uma discussão, uma briga, é envolvendo um monte de gente, é um furdunço, né? Furdunço, outra. De onde é que veio esse papo de arranca-rabo? Cara, isso é muito antigo, isso vem do Egito antigo. Era o seguinte, quando um faraó vencia a batalha contra o outro, o exército, um exército contra o outro, enfim, se arrancava o rabo, se cortava o rabo do cavalo do perdedor e se entregava ao vencedor, como se fosse um troféu, o rabo do cavalo do cara. E ao mesmo tempo, era um motivo de vergonha para o derrotado, tu andar num cavalo sem rabo, que foi cortado o rabo, mostrava que tinha sido derrotado, enfim. Como é que isso chegou ao Brasil? Bom, isso foi para Portugal, isso se espalhou depois do Egito, acabou chegando aqui no Brasil pelos cangaceiros. Os cangaceiros no Nordeste é que começaram a ter esse costume, e aí por isso que impregnou esse termo. Esse do rodar baiana é muito brasileiro mesmo, sabe? De uma época ruim, assim. Bom, no carnaval, isso é lá nos anos 20 que a gente está falando, tá? Então, no carnaval, os homens se aproveitavam de que era o carnaval e passavam a mão na bunda das mulheres, beliscavam a bunda das mulheres, enfim, esse tipo de coisa. E aí, obviamente, elas reclamaram entre elas, aquele papo, a gente vai se comunicando e etc. E aí, as baianas, que eram as fantasias, as mulheres fantasiadas de baianas, acabavam reclamando muito dessa situação. E o que aconteceu? Alguns capoeiristas, lutadores de capoeira, começaram a se fantasiar de baianas. Então, os caras mexiam ou iam dar um beliscão na bunda da baiana e eram capoeiristas. E aí, o cara rodava e girava e dava um golpe de capoeira, normalmente, com uma navalha, dava um golpe no cara que tinha sido, como é que eu vou dizer, indiscreto, passando a mão na bunda da baiana, que não está certo, obviamente. Mas, enfim, naquela época, então, é isso. Eu achei muito legal o recurso que elas, as mulheres, acabaram conseguindo, né? Esse lance do rodar a baiana para se defender, na verdade. Porque uma vez que o cara vai lá e mete a mão, roda a baiana, o cara toma, opa, ninguém mais mete, então as baianas. Então, isso tudo faz parte da história do Brasil, da história das baianas, isso também faz parte. Bueno, no próximo sábado, outra história de ditado, alguma coisa mais descontraída. Na quarta, a gente está na série das filósofas mulheres. Eu te peço que curta, compartilhe, me dá essa força aí para a tia de graça, me ajuda bastante. Valeu, obrigado, até o próximo. Tchau.